Fala aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem! Pra quem não sabe, meu nome é Guilherme E o meu nome é Agnes E sejam bem-vindos ao canal Tudo Novo em Portugal Então galera, hoje nós vamos bater um papo com vocês, né? Como vocês sabem, não só através do nosso canal Mas também através das redes sociais, né? Das redes sociais, no Instagram, no Facebook A situação aqui de Portugal em relação a arrendamento está um absurdo, né? A gente até fez um vídeo recentemente, né? Isso Expondo alguns valores aqui de leiria, né? A gente sabe que não é só leiria em Portugal todo Mas a gente expôs aqui de leiria, que leiria está bem visada, né? Os preços estão bem altos Dá pra comparar até com Lisboa e Porto De tão alto que está, está difícil Está complicado, é Exatamente Então gente, assim, arrendamento em qualquer parte de Portugal está difícil Está bem caro Mas leiria, braga e aveiro Parece que, assim, está um absurdo Está muito pior, entendeu? Então assim, a gente, conversando, eu e Agnes A gente resolveu fazer esse vídeo aqui Pra falar pra vocês, assim, uma novidade, né amor? Sim, assim Nós pensamos muito Isso Se a gente realmente ia fazer isso, tá? A gente, por um lado, a gente nem queria fazer Só que estamos recebendo Uma enxerrada de mensagens perguntando pra gente Ah, o que que vocês acham de pessoas que estão alugando quartos Pessoas que estão alugando casas? Enfim, gente Eu não conheço ninguém de confiança pra indicar Pra falar assim, olha, eu coloco a minha mão no fogo Pela pessoa tal Então, eu não queria me meter nesse assunto De verdade, né Guilherme? Só que o que que acontece? Nós conhecemos uma pessoa Que tem um serviço Que está fazendo um serviço disso E gostamos do serviço dessa pessoa Por ser uma pessoa honesta, né? Que realmente cumpre o que promete Uma pessoa que falou pra você Olha, eu vou achar uma casa Ou eu vou achar um quarto Enfim, ela realmente vai te fazer isso Não é um valor te roubando É um valor mais justo É um valor justo Não é um valor absurdo, né? É, igual tem muitas pessoas aí Que estão praticamente te roubando, né? Pra poder levar seu dinheiro todo Pra poder achar uma casa Estorquindo, né, a pessoa? Exatamente E às vezes nem entregam a casa O que prometeram A casa, o quarto, o apartamento, enfim Então, a gente pensando nisso Nós fizemos uma parceria Com um conhecido nosso Um amigo nosso Lembrando que nós não estamos incentivando ninguém Não Estamos falando sempre aqui no nosso canal Tem vídeo, você que chegou agora Que a gente fala que a situação aqui não está legal Hoje em dia, a gente já falou aqui pra vocês Que a gente não dá a nossa opinião em relação pra você vir É Porque vai de você Depende muito da sua vida, da sua organização Como é que é seu estilo de vida aí Que está muito difícil pra você aí Aqui vai ser menos difícil Enfim, a gente está tentando Sabe? Mas ao mesmo tempo a gente passa sempre a realidade Isso E no momento a realidade é Está muito caro os arrendamentos Os nossos salários aqui não estão fazendo juízo O que a gente está gastando De verdade Mas se mesmo assim Você tem o seu planejamento Você já está próximo e querendo vir pra Portugal E quer uma pessoa pra te ajudar a achar um lugarzinho A gente indica Exatamente Por exemplo A gente faz vídeos aqui no canal A gente fala a nossa opinião Mas tem muita gente que fala assim Bom, Guilherme Eu ponderei Eu coloquei na balança Tudo que vocês falaram E a minha resposta é Que eu vou morar em Portugal Mesmo assim Sim, já está tudo planejado Então Quem é Quem sou eu Quem é a Agnes Pra falar pra pessoa Não venha, né? A gente só faz o vídeo Pra pessoa refletir Sim Mas aí a palavra final A escolha é de vocês A gente sempre coloca, né amor O pós e o contra A realidade que tem acontecido em Portugal Que não está fácil Ah, mas Agnes O mundo todo está assim Eu sei Ah, e o Brasil também está Eu sei, gente Mas a gente vive aqui A gente está vivendo aqui A gente não está comparando Portugal com o Brasil ultimamente A gente está comparando Portugal de um pouquinho antes que a gente chegar A gente nem dois anos aqui fizemos ainda Com Portugal de agora Isso Então Esse pouco tempo que a gente está aqui De menos de dois anos A gente já sabe que está muito difícil Mudou muita coisa A gente sabe que o custo de vida aumentou muito aqui em Portugal Não só em Portugal Mundo todo Mundo todo Qualquer país da Europa Mais uma vez Estamos falando daqui Porque estamos morando aqui Mas se você tem seu planejamento E mesmo assim Você quer vir pra cá Mas queria uma ajuda de uma pessoa De pelo menos pra ajudar você a ver um quarto Isso Pra poder Você não chegar e ficar pagando rios de dinheiro É B&B, hotel Exatamente Rostel Você vem pra cá Já sabendo que você tem um quarto Certo Pra você morar E também pra que você também não pague uma pessoa Que vai levar seu dinheiro Sem entregar o que você pediu Então Gente Como eu falei Eu pensei Eu e Guilherme pensamos muito Antes de fazer esse vídeo Mas a gente quis trazer Essa oportunidade De se realmente é isso que você quer Tá aqui A gente vai deixar Mais na frente A gente vai deixar um link Na descrição do vídeo Pra que você possa estar caindo Em um grupo Que nós fizemos no Telegram Tem que ter o Telegram instalado Né Tirando dúvida com essa pessoa Pra ela tá falando com você Pra você tirar tudo As suas dúvidas Exatamente A pessoa vai Essa pessoa é o Maicon Né É Ele vai fazer um orçamento pra você De quanto que ele cobra Vai passar pra você Os quartos que ele tem disponíveis Ele já tem alguns Por que que a gente fala quarto Porque casa tá mais difícil Gente Apartamento também Quarto Vou botar assim Não é que tá fácil Mas tá menos difícil Ele consegue encontrar Com mais facilidade Quarto E é mais barato Pensa Que as vezes a gente já viu Umas pessoas que estão cobrando De umas instalações Pra você ficar Não só Não digo só de hotel Não AirBnB também Gente 100 euros 50 euros Mais barato que eu achei Foi 50 euros Mas vamos supor assim 100 euros 50 euros 80 euros A diária É muito caro Então as vezes é melhor você Vir As vezes vem vir um marido Ou o marido e a esposa Ou talvez com uma criancinha Em alguns senhorios de quarto As vezes permite Ainda mais se você falar Que tem data pra entrar e sair Porque as vezes você quer um quarto Pra passar um tempo Até que você Você mesmo procura uma casa Ou até mesmo um maico Pode procurar pra você Mas pra você não ficar instalado Num lugar Dando rios de dinheiro Pra um hostel Pra um AirBnB da vida O que que você faz? Você vai morar em um quarto Gente No nosso caso Quando chegamos aqui em Portugal Nós fomos pra Aveiro E nós pagamos um absurdo Absurdo de AirBnB Quanto que a gente pagou mesmo? 6 mil reais? Não Mais Acho que foi mais E a gente passou 7 mil Isso Na verdade pagamos 20 Mas pegamos o reembolso Dos outros 5 Então gente Que que a gente aconselha No caso Ninguém é obrigado a nada A gente só está dando aqui Apenas uma sugestão Ninguém é obrigado a nada Você pode muito bem Chegar aqui em Leiria Ou qualquer outro lugar E procurar Por conta própria Exatamente Você é livre Pra fazer o que você quiser Da sua vida Tanto pra vir pra Portugal Como pra não vir pra Portugal Pra vir do seu jeito Procurar da sua forma Você mesmo Mas se você tiver o interesse De ter uma ajuda De uma pessoa De confiança Nossa Fazendo com um valor Mais acessível Do que muitas pessoas aqui E também De uma pessoa Que vai realmente Entregar uma coisa Pra você Vai estar o link Aqui embaixo Você entre no grupo Chame o Michael Pra conversar nesse grupo Vai ter várias pessoas ali Que também Talvez a dúvida Dessa pessoa Pode ser a sua Né amor Isso Então gente É só baixar O aplicativo Telegram Você que tem aí O celular com Android Entra na Play Store Escreve lá Telegram Você que tem iPhone Vai lá na Apple Store Escreve Baixa o aplicativo Clica nesse link Automaticamente Você vai entrar no grupo Sim E outra Mais uma coisa Se você está planejando Vim sei lá novembro Dezembro Outubro Calma Não vá pedir logo Pra ele reservar Uma coisa pra você Assim que o senhorio Não vai aceitar É Tá muito longe Exatamente Tem que ser Em um prazo mais curto Mas não te impede De você entrar no grupo Tirar uma dúvida Conversar Saber preço Mais ou menos Os quartos que tem em manga Mais ou menos Quanto que está gerando Os preços Não custa nada saber Exatamente gente Então Espero que vocês Tenham entendido esse vídeo E mais uma vez Eu vou reforçar aqui gente Você que está pensando Em vir pra Portugal Já bateu o martelo Não Eu vou morar em Portugal Você já acompanha aqui Nosso canal Sabe Qual é a nossa opinião Sabe os nossos vídeos Sabe que a gente Não está incentivando ninguém Pelo contrário É Tá difícil Isso Tá muito difícil Mas você quer vir pra Portugal Venha com algum visto Você tem direito A nacionalidade europeia Luxemburguesa Italiana Seja o que for Tira sua cidadania Não venha como turista Pelo amor de Deus Gente Hoje em dia A gente tem visto Cada caso Coisas assim Que a gente fica assustado Realmente Pessoas que não arrumaram Trabalho desde o ano passado Porque vieram como turista Então assim Esse vídeo Que a gente está fazendo agora Está servindo pra Te dar uma luz Se é esse seu planejamento De vir Pra uma pessoa de confiança Pra achar um lugarzinho Pra você ficar Sim Mas também Ao mesmo tempo É um alerta Não deixa de ser um alerta Que é pra você Realmente saber O que você está fazendo E se for pra fazer Pra vir mesmo pra Portugal Com toda a consciência do mundo Não esqueça que é a sua vida É o seu dinheiro É o seu tempo Tá Não esqueça disso É isso meu povo Então é isso galera Espero que vocês tenham entendido Esse vídeo Um beijo Que Deus abençoe a sua vida Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau